A Caminete Que o motorista só tem em vista a Nazaré Chegadas aqui mesmo ao largo, todo ocupado pelo carnaval O que é que você lhe faria? Eu neste caso nem lhe mexia Eu neste caso nem lhe mexia Entrada na confusão, cerveja na mão, mal ensaiado Sabendo que para o fim é em vista, tudo é artista, tudo é vaidade Orgulho num val de enganos, até larguei barques e redes A quem você se queixava? Eu neste caso nada falava Eu neste caso nada falava O que é que você trocava? Eu neste caso nada mudava Por quem você se metia? Com uma morena toda alegria Fazia ela a minha rainha, só lhe cantava a minha marchinha Só lhe cantava a minha marchinha Sentado aqui mesmo à frente A Caminete, a Caminete, alguns vão em pé Sabendo que o motorista só tem em vista a Nazaré Chegadas aqui mesmo ao largo, todo ocupado pelo carnaval O que é que você lhe faria? Eu neste caso nem lhe mexia Eu neste caso nem lhe mexia Entrada na confusão, cerveja na mão, mal ensaiado Sabendo que para o fim é em vista, tudo é artista, tudo é vaidade Orgulho num valde enganos, até larguei barques e redes A quem você se queixava? Eu neste caso nada falava Eu neste caso nada falava O que é que você trocava? Eu neste caso nada mudava Por quem você se metia? Com uma morena toda alegria Fazia ela a minha rainha Só lhe cantava a minha marchinha Só lhe cantava a minha marchinha